Salve, salve, artista independente. Nossa, aquela tia do Malboro chamou fundo agora. Rapaziada, eu sou o Drake, consegue aqui no Drake's Music, onde eu tô sempre comentando sobre os animes lá que eu tô assistindo. Atualmente terminei o mangá de Chancel Man. Incrível aí a história, eu pelo menos particularmente gostei muito. Tô até tentando escrever alguma coisa do Dendy. Dia 11 do 8 tem lançamento, né, na terça-feira, Lua Superior 3 pra vocês. Rapaziada, ontem comentaram aí no Enigma, né, o react que eu fiz do Enigma, falando o seguinte, que o rock geek tá saturado. Porque é sempre a mesma coisa, guitarra, gritaria. E deu o que falar, né, depois acho que a pessoa até apagou o comentário. Então eu queria saber de você, o que você acha? Você acha que realmente tá saturado? Você acha que as músicas semanais estão saturando a música geek? Você acha que não? Deixa aí seu comentário a respeito que eu quero saber, eu fiz uma enquete lá no Instagram também. Então a gente tava discutindo sobre isso, né, claro. Tranquilamente. E rapaziada, se você quer avançar de nível na música, você já sabe que temos o Clube do Artista Independente. Onde a gente tem cursos, né, de produção musical em casa, produção musical no celular, o canto, que é o mapa vocal, violão básico e beats e arranjos, que é um complemento do produção musical em casa, tá? Então você pode tá adquirindo aí qualquer dúvida, tirar no WhatsApp no link que tá na descrição. Beleza? Beleza? Vamos de combustão aqui com o nosso querido Caetinho. Beleza? O Caeto aí tá se destacando ultimamente. Vamos dar uma olhada a letra e voz. Caetinho. Olha, eu falei Caetinho porque eu chamo todo mundo de minutivo e o Instagram dele é Caetinho. Mix e Master Tech, edição Kurochit, Thumb TH, instrumental Beat by Black, guitarra gravada por Arthur. Então play. Não conheço essa liga, tá? Nada se cria, tudo se transforma. Caramba, a história parece interessante aqui. Eu achei interessante que começou com essa rufada de caixa, né? Um negócio assim. Não sei se é bem esse o ritmo, mas fica bem legal o arranjo. Prepezão entrou. A voz dele me lembra até do... Ai caramba, fugiu agora o nome. Mas tá me lembrando a voz de alguém, cara. Agora fugiu o nome, rapaziada. Mas é boa, é alguém da cena. De virar um cão do exército, pra poder salvar seu irmão. Sai do reatório e meu. Eu também. Arralha os escarlados. O chisca procurando vingança por todo o massacre. Não vai ter que proteger todo mundo, pois tem o sonho de ser um... Isso aqui é uma tercina, né? Já falei sobre isso, tá? Tercina é aí uma métrica, né? Que fica 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por isso que é a tercina, tá? E não é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pegando aqui, então, Lá sustenido, 4. Legal o flow dele. Legal essa acelerada aqui que ele deu no flow. Massa. Se eu conhecesse esse anime, seria mais massa ainda. Sozinha tem um poder tão limitável Isso é impossível para um soldado Mas não para um fio rá Não, não para um fio rá Eu não sou um herói Ó, entrou o rock aí, né? A galera tá falando que tá saturado Eu, particularmente, acho massa pra caralho Pelos que se foram A minha alma Entrei Com o seu sangue Não será instalar Mas eu vou mudar Só tenha certeza Chama não se apagar Pelo que se foram A minha alma Entrei E com o bustão Bom, até agora, então, ele manteve sempre aqui na mesma tonalidade, tá? Ele não trouxe nenhum grave, mais pro grave Nenhuma coisa mais tranquila E nada muito, também, agudo, né? Ele está mantendo aqui no tom médio aí, né? Médio e agudo Não pode aceitar que um militar é o virário Desde já morrer, me fez jurar Que eu protegeria a sua vida Nas suas costas marcada O segredo da alquimia Deixa o mar E é dado o legado da sua vida Falsos seres criados Pecados de novo e de novo O fio rá ser um homúnculo criado Só deixa mais fácil Tomar o seu posto E se o Roy Mustang é, tipo, o principal do anime? Então, você vê que ele está aqui, né? Muito assim, na mesma tonalidade, tá? Então, não tem nada que pegar e avaliar a voz dele Do que eu já tenho avaliado no começo, tá? Porque ele mantém aí Está mantendo no mesmo tom, tá? Isso pode ser um pouco Para uma música de 5 minutos Não tão legal, né? Não sei até o final Mas vamos ver até agora Porque acaba ficando um pouco maçante Mas se ele puxar uma parte mais calma Num grave bonito assim Você já, opa, entendeu? Ou se às vezes ele mandar um falsete Alguma coisa assim Você já cria uma dinâmica legal pro som Mas tá massa, legal Chegar no dia prometido Diado é eclipse e solar Só tem uma ordem que vocês precisam obedecer Independente do que ocorra Não se atrevam a morrer A inimiga não sou menina Não sempre está lá Ao meu encontro assassino Não é minha frente está Quem matou a Hilgues foi você Vamos logo responder Mas antes de queimar você Eu precisava confirmar Confirmar É legal como ele está projetando aqui Nessa região Ele tem bastante domínio Dessa região que ele está usando Só que está ainda aqui É o que eu estou sentindo Falta da dinâmica Mas aqui é a construção da letra Dá pra começar a entender Perfeitamente o anime E isso é muito legal A construção da letra É muito importante pras músicas Eu acho Na minha opinião Pelo menos Ficou legal hein Quebradeira no instrumental Ó a secada Você está vendo como quebra Legal a música De um jeito bom Positivo Caramba Lutar cego a renda Pretendo lutar Lutar cego É outros 500 hein A vida no rockzinho Cai como uma luva no buque velho Solo de guitarra Solo podia estar mais na frente Aqui ó Tá bonito Bonito o solinho Nossa é isso Então Eu acho que se ele tivesse Criado mais dinâmica Como aquela ali Do meio pro final né Eu acho que ficaria Bem legal A música por completo Por ser uma música longa Por ser uma música De 5 minutos e pouco aí Eu acho que ficaria Bem interessante Tá mas né É só minha humilde opinião Essa rapaziada falou Um abraço Fui